Boa tarde. Hoje nós vamos à continuidade, a nossa aula, nós falamos sobre dois movimentos importantes, que foi o movimento escheu e foi o movimento neoplarcismo. Aliás, características são dois movimentos modernos que acontecem automaticamente ao mesmo tempo e o neoplarcismo vem depois do escheu. Vimos dois movimentos importantes que vêm para trazer uma arte mais simplificada e geométrica, deixar um pouco da questão figurativa, da imagem e trazer algo mais que voltasse nas formas reduzidas e simplificadas. Estudamos também sobre dois artistas importantes, que foi o Théo Van Bosch e o Piet Madrian, que foram os pintores que utilizaram esse movimento, o escheu e o neoplarcismo. Falamos também da Escola de Barraus, que foi um processo muito importante, que esses dois movimentos atuaram não só na arte, como também na arquitetura e no design. E a Barraus foi uma das escolas mais importantes que investiam no design, investiam nesses dois movimentos a partir de seus objetos, até porque eles queriam construir um objeto mais confortável e que as pessoas gostassem. Então, eles começaram a aperfeiçoar bastante na parte, principalmente na área de design. Falamos sobre o Eliseu Biscotti também, que foi um designer brasileiro, que também se destacou pelas suas obras, pelos seus objetos simplificados, através dessas características, essas referências de Pietro e Madrian e o Théo Van Bosch. Bom, o que eu vou pedir para vocês essa semana? Qual vai ser o desafio da semana em relação a esses dois movimentos que nós vamos estudar, que eu falei para vocês que na próxima aula a gente vai discutir, eu pedi para vocês pesquisarem sobre tanto estilo como o neopraticismo, quanto o Pietro e Madrian, vocês vão fazer alguma pesquisa em relação a esses artistas, nós vamos trazer para a sala de aula e a partir dessa pesquisa que vocês vão ser realizadas por vocês, nós vamos começar a fazer debates dentro de sala de aula. E cada um vai entender e cada um vai falar o que entendeu sobre esses dois movimentos importantíssimos, movimentos que revolucionaram a arte a partir do século XX. E qual seria a proposta minha para essa semana, esse desafio para essa semana? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher uma obra de Pietro e Madrian, pode ser qualquer obra dele, aqui tem várias obras dele, vocês vão escolher uma obra de Pietro e Madrian, e a partir das obras de Pietro e Madrian, vocês vão fazer uma releitura dessa obra, de qualquer obra dele. que mantém as características dele, que é neoplástica, que seria o quê? Cores primárias, vermelho, azul e amarelo, mantendo o branco e o preto como também características de suas obras. Então, além das linhas, das linhas simplificadas e das formas geométricas que o Pietro e Madrian utilizam. Então, o desafio dessa semana, no decorrer dessa semana, vocês vão olhar, vocês vão observar diversas obras de Pietro e Madrian, e a partir dessas obras dele, vocês vão criar uma releitura dessas obras dele. Pode usar a criatividade que vocês quiserem, lógico que é mantendo as formas geometrizadas, tudo feito com régua, logicamente, você vai pegar a folha A4, depois da folha A4, você vai pegar uma régua e vai montar a obra dele. Lógico que depois que você fizer a lápis, você vai ter que passar uma canetinha preta, até porque para aparecer as linhas pretas que ele utiliza, as formas pretas que ele utiliza, as linhas horizontais e verticais que ele utiliza dentro das suas obras, além também das cores. Então, é um desafio importante no processo artístico de vocês, e a partir dessa obra de Pietro e Madrian, vocês vão fazer, exercitar a produção artística, que vai ser interessante, que cada um vai representar de formas diferentes, mantendo a essência da obra, mantendo as características desse movimento chamado neoplasticismo, que foi um movimento importante, que revolucionou lá, não só na arte, como falei para vocês. Ele deu um passo na arquitetura, no design, e principalmente dentro das artes também. Todos os objetos construídos por esses artistas, ele geralmente trazia alguns traços referentes a esses dois movimentos, que seriam o estilo e o neopraticismo. Ok? Então, até a próxima aula.